E aí galera, feliz dia com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu trago pra vocês um jogo diferente, um jogo muito fera e que eu curti bastante a ideia dele Que é a mistura de GTA V com Minecraft, galera, isso mesmo Basicamente nesse jogo vamos ter as missões do GTA V, aquela jogabilidade de fugir da polícia e tudo mais Com a aparência do Minecraft, então eu já curti bastante essa ideia Vou estar tendo as minhas primeiras impressões com vocês, fazendo as primeiras missões Se vocês gostaram, já deixa o like pra eu continuar trazendo e também o seu comentário com a sua opinião aqui embaixo, beleza? Mas vamos lá, galera, basicamente o nome do jogo é Block Warriors, acho que é assim que se fala no inglês, é bem péssimo mesmo E eu já estou aqui com a minha primeira missão ativada, que é uma missão que eu tenho que basicamente roubar uma loja de comidas ou de ferramentas Se eu conseguir ali traduzir bem, né? Bom, apertando aqui o ESC, eu tenho acesso ao mapa, galera, aqui tem o meu carro com a ferramenta onde eu estou localizada neste momento E eu tenho que vir aqui onde está este sanduíche e essas ferramentas aqui também Então é bem por aqui que eu tenho que fazer o primeiro roubo, tá? Bom, vamos lá, eu tenho que entrar aqui neste veículo, beleza? Olha só que carro bonito, mano, muito da hora, muito bem modelado, né? Tem um outro carro aqui também, ó Nossa, será que eu consigo entrar neste aqui? Vamos ver, vamos ver Ih, tá pedindo pra mim pegar um Piclock, Piclock, alguma coisa assim, pra conseguir abrir o carro Mas enfim, eu tenho esse carro aqui que eu posso entrar Então já vamos Uh, só bora Olha, olha, olha Nossa, galera, olha só que da hora, mano Esse gráfico tá muito maneiro Ó, vamos indo aqui Beleza, pelo que eu vi no mapa Eu tenho que seguir essa pista reta e virar à direita Tá, ok, isso aqui é fácil Então vamos lá, vamos entrando aqui Ok, primeiro aqui a gente vira Eita! Fala se a menina dirige bem É, a menina não dirige bem não, viu? Ok, esqueci de frear ali pra dar aquela viradinha Mas tudo bem, galera É basicamente bem aqui Ah, é aqui mesmo, ó Aqui a gente vai ter que sair do carro Ok, sair aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui Que se eu não me engano Ah, eu tenho uma pistola Olha só, mano, que pistola maneira E olha só a carinha do meu personagem Muito igual o Minecraft O Minecraft Story Mode Basicamente, né, galera? Enfim, vamos lá Eu tenho que entrar aqui nessa loja Vamos entrar aqui Passar pela setinha Essa setinha aqui tem o quê? Ok Entre na loja, tá? A gente tem que entrar aqui nessa loja Certo Então eu tenho que fazer o roubo na loja de comida Eita, aqui tá o policial Eu tenho que pegar o dinheiro E também da cashbox Então vamos lá, galera Pera, eu tenho que... Eu tenho alguma mira? Hum, eu tenho a mira Então... Moleque, já foi a primeira Tá Ali era uma câmera Presta dinheiro Sai, fica quietinho Fica quietinho Opa Ok Eu tô ali quebrando Deixa eu ver o que tem pra cá Ai, tem uma câmera ali também, ó Nossa Pera Aí, pronto Quebrei a outra câmera Boa, boa, boa Vai, vai, vai Ok Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Nossa, tô com três estrelas de polícia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui eu posso comprar comida Não, eu não quero comprar comida agora Ok Deixa eu ver aqui se... Já abriu isso aqui Tá Abriu, galera Abriu, consegui pegar Boa Deixa eu sair daqui Nossa, eu fiquei presa Como que eu fiquei presa aqui? Não sei Não sei Meu Deus Sai, 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 sai Sai, o que que eu fiz? Nossa, nossa Aí, pronto, pronto Boa Pensei que eu tinha ficado bugada Agora vamos sair Fingir que nada aconteceu Primeira missão completada Beleza Então agora eu tenho que retornar a Brian, né Que foi o cara que me passou a missão Então deixa eu entrar aqui No meu carro Ok Virar aqui Boa E vamos embora Vamos embora, galera Meteu o pé daqui Beleza Passa aqui Boa E vamos retornar para falar com o Brian E ver o que que ele vai passar Para a gente, né Então Vamos que vamos Se não me engano Acho que é bem aqui Tá É bem ali A garagem Ok Vamos descer aqui Opa Aí, boa Agora eu tenho que falar com o Brian Essa setinha bem aqui Eu acho que é a setinha que eu tenho que passar Beleza E ok Ele falou Não teve dificuldade Certo E agora eu acho que ele vai passar uma nova missão Para a gente, galera Então Vamos acompanhar Ó, já estou com 2.500 na minha carteira Missão passada Ganhei mais mil Eu tenho esse carro aqui O que eu preciso fazer para pegar esse carro? Eu preciso pegar uma Piclock Aonde eu compro isso? Olha Aqui tem uma loja de carro Nossa Tá Deixa eu ver os carros que eu posso comprar Nossa É muito caro ainda, galera 80 mil 140 mil 80 mil também Na verdade, só são esses dois, né? Nossa Eu ficaria com esse daqui fácil Mas Ok, galera A gente tem que juntar dinheiro Então Para isso Vamos dar uma saída Ó, tem um cara aqui para conversar comigo Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele É o mecânico Tá, tá Beleza Esse aqui é o mecânico Boa Vamos ver o que a gente consegue ver aqui nessa cidade Ali tem a praia Bonitona Será que eu consigo pegar esse carro aqui? Vamos tentar pegar esse carro Fica esse carro Não Esse aqui não dá Esse aqui não dá Deixa eu ver esse daqui Vamos tentar pegar esse daqui Opa E tudo que está precisando da Piclock Ok, galera Eu vou tentar voltar lá naquele local Onde a gente fez o primeiro roubo Porque lá tem uma loja de ferramentas do lado Então eu acho que vai dar para a gente conseguir Comprar essa Piclock E conseguir um carro mais fácil Eu vou tentando assim, ó Nos carrinhos para ver se dá, né? Tem esse carro aqui laranja Será que esse carro aqui dá? Bora ver Esse aqui também não Tem esse carro preto aqui Opa, esse aqui é bonito, hein? Esse aqui é bonitão E nada, galera Eu vou ter que pegar mesmo a Piclock Então vamos correr Já está ali na frente Olha só Tem aqui a lixeirinha bem bonitinha A menininha passeando aqui Boa Deixa eu ver Beleza Aqui É bem para ali, ó Ali é a loja de ferramentas, ó Ó o pessoal bater no papo Vou fazer uma amizade aqui, ó E aí, pal É tudo bom? Ninguém quer falar comigo Ok Deixa eu passar aqui no meio Ver o que tem aqui Tem nada, galera Bom, seguinte Vamos então ali Tentar entrar na loja de ferramentas Se tiver Uh, o que que é isso? Tá tendo reunião aqui de gangster Olha isso Nossa Nossa, galera O perigo é assim que aí É as gangues soltas aí Meu Deus Tá Olha só Eu consigo entrar nesse carro? Nesse aqui não consigo também não Mas abriu essa loja bem aqui, ó Abriu essa loja? Deixa eu ver o que eu consigo Uh, tem aqui, ó Eu posso fazer outro assalto Primeiro Bom, primeiro eu vou vir aqui E vou comprar alguma coisa, né? Deixa eu comprar aqui Eu posso É, a pick lock é 50 Então eu vou comprar umas 3 E o drill é 750 Eu não vou comprar esse drill ainda não E eu vou ver se eu consigo matar esse policial bem aqui, galera Pra gente fazer mais um roubo Opa Opa O que não foi? Quase vai Aí, beleza, 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 beleza Destrói ali, destrói ali Boa, boa, boa Ó, quietinho, quietinho Quietinho Ali Beleza Ok Ok Aqui Boa Espera quebrar ali É o Na verdade aquele ali que eu usei é o drill, será? Pra tá quebrando ali aquele cofre? Hum, tô com uma estrela, tô com uma estrela, tô com uma estrela Vai, 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 vai Tem que esperar se quer abrir, galera Tem que esperar se quer abrir Tem que ser bem rápido Compra um drill Tá, eu tenho que comprar um drill Tem que comprar um drill Calma, calma, calma Opa Aí, boa, boa Eu acho que eu tenho que comprar um drill aqui, galera Deixa eu ver No caso, eu não consigo falar mais com o cara, né? Mas enfim, deixa eu vir aqui Puscar meu dinheiro aí, ó Opa Deixa eu vir aqui Coletar meu dinheiro Aí Pronto Nossa, eu já tô com cinco mil, velho Caraca, muito rápido Deixa eu comprar aqui um drill Ok E comprar mais alguns picklocks Boa Agora Vou ver se eu consigo Pegar um carro, galera Vamos ver se agora a gente consegue pegar um carro Deixa eu ver Não, esse carro aqui é muito pebinha, né? Muito, muito ferrinho Vamos ver se a gente consegue pegar Deixa eu ver que carro é esse daqui Esse aqui parece que tá batido Esse aqui não tá batido não Mas esse aqui tá bonitão, hein? Esse aqui, será que eu consigo agora? Boa, boa, galera Consegui pegar Consegui pegar Beleza Vambora, vambora, vambora Boa E vamos ver o que a gente encontra aqui nessa cidade Nossa senhora Tudo embaçado lá na frente Ok Deixa eu ver pra cá Nossa senhora Mano, eu sou uma negação de treino Mas tudo bem Vamos por aqui Boa E deixa eu ver o que eu encontro aqui nesse mapa, galera Ó, tem o banco, velho Será que a gente consegue roubar o banco? Caraca Se conseguir vai ser louco, velho Na moral Deixa eu passar aqui Ou os gangsters Os gangsters Eu acho que eu vou passar esse carro aqui nos gangsters, galera Os gangsters Opa Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eita Eita, calma Olha, eles estão tudo Uh, ninguém me ataca Nossa senhora Tô com uma estrelinha Tô com uma estrelinha Beleza Opa Opa Nossa senhora Eu passei em cima do inocente sem querer Meu Deus Calma, calma, calma Calma, galera Tem polícia atrás de mim Tem polícia atrás de mim Ok Tem duas estrelinhas Duas estrelinhas Boa Sai de pé de mim Negada Ai, caraca Tô com medo de matar a inocente Calma, calma Duas estrelinhas Nossa senhora Nossa senhora Calma, calma, calma Quem tá atrás de mim? Quem tá atrás de mim? Cadê? Tava atirando em mim Quem tava atirando em mim? Opa Deixa eu ver aqui Esse lado Quero alguém aqui? Tá Vamos descer daqui Vamos descer Beleza 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Tem algum policial por aqui Tá tranquilo Ok, galera Parece que tá tudo tranquilo Deixa eu ver se eu consigo voltar Lá pra nossa garagem Se eu não me engano Acho que vai ser aqui por perto Ó, tem esse prédiozão, mano Acho que é o banco, galera Será que eu consigo entrar aqui? Não Eu não consigo entrar ainda Mas Ok, galera Bom, essa é a primeira gameplay Só pra mostrar pra vocês Um pouco do jogo Tendo as minhas primeiras gameplays Junto com vocês Bem legal, mano Tem as missões Muito parecidas com o GTA V E, né Aí o gráfico, né A jogabilidade Bem parecida aí com o Minecraft O seu bonecão lá Quadrado Na verdade Parece mais com o Minecraft Story Mode Mas também É bem parecida aí com o Minecraft Que a gente acostumar Tá jogando Galera Mas enfim Se vocês quiserem que eu traga mais Deixa o like Que é muito importante Compartilhe com os amigos E deixe aqui nos comentários O que vocês acharam Desse jogo Inscreva-se no canal Se você não é inscrito E marque o sininho Pra estar recebendo os próximos vídeos Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui